Após o requerimento do vereador Ricardo Lucena, a equipe da Dutra Luz já está dando início ao trabalho para melhoramento da iluminação da BR-226. Como vocês podem ver aqui, equipes já estão nos portes aqui, as margens da BR-226 e com certeza vai melhorar muito esse trecho aqui da BR. Nós estamos aqui agora com o Gladson, que é gerente da Dutra Luz, que ele vai falar um pouco para a gente sobre esse trabalho que já está dando início aqui e com certeza vai melhorar muito a visibilidade aqui nesse trecho da BR, né Gladson? Isso mesmo. A questão dessa obra é priorizar principalmente a segurança da cidade, né? Vamos ampliar essa rede total aqui até o IFMA. Terminando toda essa localização aqui, a gente vai passar para outro sentido lá, pegando da entrada do IEMA até a proximidade do prédio mesmo da escola. E a pedido da prefeitura aqui da cidade, o Presidente Dutra está crescendo, a empresa cresce junto com a prefeitura e vamos dar seguimento nessa iluminação que com certeza será de ampla necessidade para a população aqui de Presidente Dutra. E melhorando essa iluminação nesse trecho aqui também, melhora também porque aqui muitos acidentes já aconteceram e com essa iluminação com certeza vai evitar esses acidentes aqui na BR. Com certeza, com certeza. Segurança, inclusive a Dutra Luz, a gente está ampliando como eu lhe falei e com certeza uma iluminação de qualidade dará melhor segurança para a população, uma BR que é bem transitada. Com certeza o Presidente Dutra só tem a ganhar a população também. Nós solicitamos a empresa Dutra Luz a iluminação do trecho aqui na rotatória da entrada da cidade do Presidente Dutra até o IFMA. E eles estão executando o serviço hoje, nós mandamos uns dois, três meses atrás o requerimento e a empresa está atendendo um pedido nosso, pedido do vereador Ricardo, mas sobretudo um pedido da população. Nesse intervalo aqui tem o IFMA e tem muitos alunos e estudantes e aqui é muito escuro. Então eles vão iluminar aqui e depois eles vão fazer iluminação também da BR 226 entrando para o IEMA. E depois a gente vai solicitar também para fazer ali, na entrada de Presidente Dutra, sentido São Domingos também. Então, estando mais iluminado, a pessoa se sente mais seguro, para evitar acidentes também. Então é um benefício para a população. E agradecer a Dutra Luz que está fazendo o serviço e a gente vai continuar fazendo a nossa parte. Tem muitos projetos, tem muito requerimento feito pela Câmara e os vereadores, cada um está fazendo a sua parte, estão cobrando. Então a gente também está cobrando, que foi um requerimento nosso, aprovado por todos os vereadores. E é um benefício para a cidade de Presidente Dutra. Vários vereadores estão trabalhando, estão atuando no parlamento. E a gente também foi eleito pela população para trabalhar pela população. Então, nós estamos aqui fazendo o nosso serviço.